Olá, está começando mais um AgroRecord. Veja os destaques de hoje. Governo anuncia benefícios no setor agropecuário, como investimento em pesquisa e compra de máquinas agrícolas. Cultivo de tomate grape precisa de cuidados redobrados para evitar pragas e ter uma boa produtividade. Gaúcho aposta em produção de uva em Goiás. Ele garante que a fruta cultivada aqui é melhor que a do sul. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Olá, Juliana Pertilha segue de férias. Daqui uns dias estará de volta e hoje estou no comando do AgroRecord. É um prazer estar com você. Olha, o tomate é um fruto delicado que precisa de cuidados especiais para produzir e colher. Quando é do tipo grape, aquele pequenininho, o trabalho tem que ser redobrado. Diferente do fruto maior, o tomate grape é cultivado em estufas para evitar pragas e diminuir o uso de defensivos agrícolas. Olha aqui na reportagem. Nessa propriedade em Aparecida de Goiânia, são mais de 8 mil pés de tomates do tipo grape, plantados em três estufas. A produção tem cerca de um ano e meio e já rendeu boas colheitas. Para manter a qualidade dos tomatinhos, o cuidado começa logo na entrada da estufa. A gente vai conhecer a estufa agora, né? Tem todo um processo, um cuidado para se evitar, inclusive, a entrada de pragas, né? Conta para a gente como que é para a gente poder entrar na estufa. Certo. O objetivo da estufa é o quê? É você evitar a entrada, o ataque nas plantas de pragas e doenças. Então, ela é cercada por um material que é uma tela anti-afídeo, né? Que evita a passagem de moscas, né? De qualquer praga que possa atacar a cultura. E, em cima, ela é vedada por um plástico que difunde a luz na estufa para ter uma melhor iluminação e a planta realizar o processo fotossíntese e ir avançando na produção. Então, a primeira etapa do processo de entrada na estufa dos funcionários é o quê? Abrir um pouquinho aqui para esperar essa coluna de ar funcionar e gerar uma pressão negativa aqui, né? Uma coluna de vento que evita a entrada da traça, de qualquer praga que venha atacar. Vamos ver como é que é, então. Pode abrir um pouquinho e deixa o vento sair. Deixa o vento sair. Gerou a coluna de ar, a gente pode entrar. Pode entrar. É bem forte, né? Esse não é o único passo. Isso. Passou esse primeiro processo, né? De entrar na estufa com segurança, evitando que pragas entrem. O segundo processo é o processo de desinfecção dos pés. Por quê? A gente pode acabar carregando na sola dos pés, né? Algum nematóide, algum patógeno que pode atacar a cultura. Então, o primeiro passo é a desinfecção ali no produto líquido, né? Que é hipoclorito. Ah, sim. E o segundo passo é a desinfecção aqui na cal virgem. Vamos passar aqui, então. Isso. Aqui é uma esponja, né? Isso. Com o produto. Isso. Pode pisar com mais cuidado pra você não molhar o perfeito. Precisa afundar tanto, é isso. Já eliminou o risco. Isso, eliminou o risco de trazer de fora, né? E no momento de sair, a gente faz isso novamente pra quê? Você não entrar com nada e nem sair com nada. Nem sair com nada. Então, essa é a etapa do processo de entrada na estufa. Feito isso, posso entrar? Feito isso, podemos entrar lembrando sempre que as duas portas da estufa nunca podem estar abertas ao mesmo tempo. Então, primeiro, né? Fechou a primeira porta e depois você pode abrir a segunda. Tem luva também? Isso. A gente coloca a luva pra poder estar manejando as plantas, né? Não levar nenhum contaminante que possa estar na nossa mão. Os cuidados rigorosos evitam a entrada de pragas e fazem com que o uso de defensivos agrícolas seja menor, diferente das plantações no campo aberto, onde o fruto fica exposto. Só que nessa estufa são 2.700 plantas. Agora, a Gabriel me conta, quanto tempo demora ali desde o plantio da muda até a primeira colheita? A gente vê que dá fruto durante o ano todo, né? O gotejamento é fundamental pra isso também? Certo. Isso. Um dos objetivos da estufa é você conseguir realizar esse cultivo ao longo do ano inteiro, né? No caso de cultivar em campo aberto, você não consegue cultivar no período das chuvas devido a planta ser uma planta muito sensível. Então, a estufa beneficia o sistema por conseguir colher tomate o ano todo de qualidade. E aí, como é que funciona o processo? Uma vez adquirida a semente, né? Nós enviamos a semente para um viveiro, que vai produzir essa muda. Em torno de 25 a 30 dias, a depender da época do ano, a muda fica pronta, com aproximadamente 15 centímetros, 12 centímetros. Nós recebemos essa muda, né? Fazemos uma sanitização dela e transplantamos ela para um vaso. Esse vaso é um vaso que tem fibra de coco, cujo objetivo é unicamente sustentar a planta. A irrigação é feita por sistema automático de gotejamento. Toda nutrição que a planta vai receber vai acontecer via fértil irrigação. Então, toda irrigação que acontece é adubo que a planta está recebendo para o seu desenvolvimento. E essa nutrição vai nutrir as raízes da planta aqui e o excedente vai escorrer pelo fundo do vaso e vai sair como drenado. Um pé pode render frutos durante oito meses. Depois disso, a planta é arrancada e dá espaço para novas mudas. Agora, Gabriel, quais são os principais desafios? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, né? Para chegar na qualidade ali de excelência. O maior desafio que o produtor encontra hoje é comercialização, né? Que é você conseguir vender o seu produto com um bom valor, compatível com o produto que você entrega ao mercado, né? Então, esse de longe é o maior desafio do produtor hoje. Equilibrar isso ao longo do ano, né? E ter um bom preço médio. O segundo maior desafio é o quê? É você conseguir conduzir o serviço das estufas em dia. Por quê? Como é um serviço muito manual, muito delicado, só que nesse projeto nosso aqui, nós temos aqui oito funcionários que manejam as plantas ao longo da semana. Então, ele visita cada uma dessas 2.700 plantas nessa estufa duas a três vezes por semana. Como? Retirando um brotinho como esse aqui, que é um dreno de energia da planta. Então, ele tem que ser retirado. Ele pode atrapalhar o desenvolvimento da planta. Ele vai drenar a energia que deveria estar sendo direcionada para o fruto, né? Para que o fruto seja de um tamanho bom, seja um fruto docinho, equilibrado. O segundo manejo que também toma bastante energia que tem que ser realizado é a retirada de folhas. A folha que já não é mais necessária estar no processo. Essa folha já teve um cacho ali? Ela já nutriu o cacho dela, ela pode ser descartada. E após colhidos os frutos desse cacho aqui, eu tenho que retirar esse cacho também. De forma que a planta vai sempre crescendo. Como eu falei que ela tem sempre frutos, flores e brotos, ela vai avançando e uma planta dessa chega a alcançar 15 metros. Então, como é que é feito o processo? Quando ela alcança a linha lá em cima, a gente precisa deitar ela novamente e esse carrossel vai acontecendo. De forma que a linha vai contornando a estufa. A produção, em um mês, pode chegar a até 7 toneladas. Um dos pontos fortes que a gente tem aqui é essa logística bastante cinética com a cidade. Então, a gente procura entregar para o cliente sempre um fruto já maduro, que é o que? Um fruto que não tem nada de verde. Como esse aqui, por exemplo, que ainda não está pronto para ser colhido. Então, a partir desse momento aqui, a gente pode colher ele e aí ele vai passar pelo processo de beneficiamento. E desse processo ele segue para a embalagem e o envio para os clientes. E ainda assim ele pode durar até 15 dias, até mais de 15 dias ali no mercado. Isso. O nosso processo de construção do fruto, ele permite que o cliente, seja o supermercado ou o cliente final, desfrute de um longo período com o produto já colhido. Da estupa, o tomate vem direto para cá. Olha só, vai passar por essa máquina que vai fazer a seleção desse tomate. Gabriel, conta para a gente o que é separado, por que é importante esse processo de seleção do tomate. Nesse equipamento aqui, nós realizamos o processo de seleção, polimento e classificação do tomate. Por que disso? Levar um diferencial para os nossos clientes, porque o tomate não é só do mesmo tamanho. Então, ao mesmo tempo que nós temos frutos grandes, frutos menores, pode ter frutos não conformes, é nesse equipamento aqui que a gente realiza esse processo de beneficiamento. Aqui, inclusive, deixa eu só pegar aqui, Jota, dá para a gente ver a diferença do tamanho. Olha só, de um fruto para o outro. Olha, isso vai ser selecionado. Ele passa também pelo polimento, Gabriel? Isso. Então, a primeira etapa do processo é o quê? O processo do beneficiamento, de retirada dos tomates não conformes. Então, nesse equipamento aqui, a gente fica com dois a quatro funcionários, que vão estar retirando daqui, após a colheita, aquele tomatinho que está rachado, aquele tomatinho não conforme. E o tomate vai avançando pelo processo no equipamento de classificação. O segundo passo é o polimento, que são essas cerdas de crina de animal e algumas sintéticas que realizam o polimento do tomate. Para deixar brilhoso ali e pronto para o mercado. Para que ele retire alguma sujidade, porque querendo ou não, na estufa, a gente pode ter alguma poeirinha, né? Algum resíduo de adubação, alguma questão nesse sentido. E esse processo de polimento dá esse acabamento no produto. E após esse processo, o tomate cai aqui nessa etapa da máquina, onde ela é realizada a separação por tamanho. Aqui, de fato, é a seleção. Aqui, de fato, acontece a seleção do produto. O que acontece aqui? Essas peneiras, né? Elas são cinco peneiras, onde a gente divide ele desde o menorzinho até o maior do processo. Em torno de 60% a 80% do processo vai ficar no meio, né? Peneiras 2, 3 e 4. E as peneiras da ponta são os menorzinhos, eles quase não chegam a dar volume. Então, aqui, essas réguas, elas trabalham o diâmetro do tomate, de forma que, conforme ele vai passando, ele vai caindo automaticamente. Daqui, o tomate vai para essa sala resfriada, onde a temperatura média é de 21 graus. Só depois, eles são embalados e estão prontos para o mercado. O produto é vendido para Goiânia, região metropolitana e outras cidades do interior, como o Rio Verde. Felipe, sócio de Gabriel, explica que hoje eles conseguem atender todo o público. Nós vendemos para tacadistas, supermercadistas, feirantes e também vendemos para consumidores finais. Com a pandemia, nós perdemos alguns clientes, alguma carta de clientes. Nós perdemos alguns restaurantes, alguns feirantes. E a gente ficou com o tomate, não parado, mas com uma quantidade maior, sem saber para onde ir. E tomate não pode esperar? Não pode esperar, porque ele tem uma data de validade, como você sabe. Então, a gente tentou ir para consumidores finais, pacotinhos no caso, o delivery. Os sócios que apostaram todas as fichas nesse investimento, veem no tomate grape um mercado ainda mais promissor. Nosso próximo passo é tentar atingir Brasília. Nós estamos vendo meios para tentar ir para lá. Esse tipo de tomate é conhecido pelo sabor mais adocicado e é muito utilizado em diferentes receitas, quentes ou frias. E claro que eu não ia terminar essa matéria sem provar o tomatinho, né? Olha só que lindo que ficou aqui. E é um tiragosto fácil de servir, ó. Tomatinho, queijo, folhinha de manjericão. Delícia! Hum! Saudável e delicioso, né, gente? Docinho, lá em casa não pode faltar. Se deixar eu com uma bacia inteira, sempre muito gostoso. Olha, nós sempre temos muitas dúvidas sobre algum alimento, algum produto, não é mesmo? Agora, o AgroRecord vai ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas. O nosso assunto de hoje é leite. Vamos ver aqui, ó. A gente vai abrir aqui. São as vacas que produzem o leite A2A2? E aí, o que você acha? Mito ou verdade? O que você acha? Daqui a pouquinho eu dou a resposta para você. Pequenos produtores têm optado pela modernidade no manejo das produções rurais, o que acaba resultando em economia e eficiência no campo. Não é à toa que os drones estão cada vez mais populares no controle de pragas e em ações de mapeamento agrícola. Olha na reportagem. Os tratores e outros implementos usados na pulverização no campo, aos poucos, vão dando lugar aos drones. Os veículos aéreos não tripulados se mostraram grandes aliados dos agricultores, tanto para o controle de pragas, quanto para o mapeamento de áreas. Hoje nós temos diversos drones, diversas categorias de drones, e utilizando isso dentro da agricultura, nós podemos utilizá-lo tanto como mapeamento, que foi a primeira etapa, e agora também fazendo aplicações aéreas. Não substituindo as aeronaves, que têm uma capacidade maior, mas sim fazendo uma aplicação localizada, gerando economia. A tecnologia proporciona a maior precisão na hora de aplicar os insumos, evitando desperdício de tempo e de produto. Nós conseguimos ter uma redução na ordem de 50%, podendo ter uma economia até de 60% dentro da área. Imagina você tendo uma área de cana-de-açúcar, uma área de 100 hectares, onde você não precisa fazer aplicação total. Então você tem uma área só de 10%, 20% só com problema. Essa área é diagnosticada através de imagem, com drone, e feita aplicação aérea apenas naquele local com problema. Iago é um dos sócios de uma empresa que oferece o serviço. Ele diz que o custo é acessível e que os drones podem ser utilizados em qualquer tipo de cultura. A gente tem uma clientela desde cana-de-açúcar, de tífton, citros, até um pessoal da parte de flores, por exemplo, orquidário. Outro benefício que a tecnologia oferece está ligado ao meio ambiente. Ele é bem mais preciso, então ele não vai pegar onde não precisa, e é algo também que contribui para o meio ambiente, porque não tem emissão de CO2, nada do tipo. O Antônio utiliza o serviço há três anos. Ele cultiva uma espécie de capim para a produção de feno em uma área de seis hectares em Guaraci. Com os drones, ele conseguiu cortar os custos que tinha com a manutenção dos implementos, além dos salários dos operadores. Tivemos uma redução de custo em torno de 60%. Então o drone traz benefício, traz economia de produto, economia de óleo de uso, todos esses benefícios aí, além da mão de obra. E é mais localizado a aplicação, então isso ajuda muito no controle das pragas. Outra propriedade que percebeu os benefícios da utilização dos drones é este orquidário, também em Guaraci. Aqui são produzidas três milhões de unidades todos os anos, em uma área de 61 mil metros quadrados. Minuiu bastante, 50%. Esta estufa aqui tem 4 mil metros quadrados. Antes do drone, dois profissionais que faziam o manejo levavam cerca de quatro horas para aplicar os defensivos. Agora, com a nova tecnologia, este tempo caiu para apenas uma hora de serviço. Com os equipamentos de última geração, é possível até mesmo traçar um plano de voo e deixar o equipamento fazer o trabalho todo sozinho. Esta operação aqui é para o mapeamento de novas áreas, que serão aproveitadas para a expansão do cultivo das orquídeas. Imagina você investir 100 mil reais num trator e depois ele ficar parado na garagem. A depreciação dele vai ser complicada. Então, com essa tecnologia, possibilita você fazer aplicações em áreas pequenas, atender a necessidade do pequeno produtor também, como do grande na usina. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Cursos, treinamentos, assistência técnica e gerencial, educação à distância, preservação do meio ambiente e promoção social. São ações do Senar Goiás para o desenvolvimento do campo. Em 2019, mais de meio milhão de pessoas foram beneficiadas. E hoje, o Gustavo Carles, que é gerente de contabilidade do Senar Goiás, explica como tudo isso é mantido para a gente. Gustavo, obrigada pela participação. Qual é a fonte de renda do Senar Goiás? O Senar, como fonte de renda, nós temos a comercialização da produção rural, do produtor rural, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, contribuinte individual, segurado especial. Toda comercialização vinculada à produção rural retorna como fonte de renda para o Senar. É feito um recolhimento dentro da Guia de Contribuição Previdenciária Social, que é a famosa GPS, e dentro desse recolhimento vem um percentual para o Senar, que é revertido em meio de ações para o produtor rural novamente. Exatamente. Eu queria que você explicasse para a gente como que essa contribuição retorna para o campo. Através de um ciclo. O produtor rural que recolhe ao Senar, através da GPS, é devolvido através de ações. Nós temos ações de assistência técnica gerencial, temos ações de formação profissional rural, que é voltada aos empregados do produtor rural, ações de promoção social, onde nós atendemos a saúde do trabalhador e do produtor rural. Então, nós temos diversas linhas de ações que atendemos e devolvemos esse recurso que chega a nós através de ações e capacitações para o produtor rural e para o trabalhador rural. Que bacana, né? E houve redução provisória da alíquota adotada pelo governo federal por causa da pandemia. A contribuição já foi retomada? Sim. Em março, foi votada uma medida provisória, a medida provisória 932 de 2020, a qual houve uma redução para o sistema S como um todo de 50% da alíquota. Isso foi uma forma de manter o produtor rural municiado de dinheiro, ou seja, diminuímos o custo do produtor rural para que nós tivéssemos também um fôlego para trabalhar, certo? Tanto nós quanto o produtor rural. Com o retorno das atividades, tanto as atividades do Senar quanto as atividades do produtor rural, volta-se agora, a partir de julho, o recolhimento normal das alíquotas, sendo ela 0,2% para o produtor rural pessoa física, contribuinte individual, segurado especial, e para o produtor rural pessoa jurídica de 0,25% quando ele recolhe sobre a comercialização da produção rural e de 2,5% quando ele recolhe sobre a folha de pagamento. Então, são esses as alíquotas que foram retomadas, exatamente. Ok, eu estava obrigada pela participação conosco aqui. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, técnicos da Agrodefesa orientam produtores e estabelecimentos que vendem agrotóxicos sobre os cuidados com comercialização, aplicação dos produtos e devolução de embalagens vazias. Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí não, é rapidinho. Estamos de volta com mais um AgroRecord. Para evitar a contaminação do meio ambiente e melhorar a qualidade dos alimentos, técnicos da Agrodefesa orientam produtores, trabalhadores rurais e pessoas que trabalham com venda de agrotóxicos sobre os cuidados para armazenar, aplicar os defensivos e também devolver as embalagens dos produtos, que é muito importante. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o Rodrigo Baiocloza, que é coordenador de Fiscalização de Agrotóxicos da Defesa. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigada pela participação aqui conosco. Conta para a gente como é feito esse trabalho do sistema de inteligência e gestão de agrotóxicos. Bom, o CIGEA, na verdade, ele é um aprimoramento do que já existe desde 1989, que é uma lei federal que exige uma série de cuidados na utilização dos agrotóxicos. Mas, dessa vez, a Agrodefesa modernizou no sentido de trazer tecnologia e mais facilidade na obtenção de dados, principalmente de receitas agronômicas, e também fazendo um trabalho de educação sanitária, que é o agroativo, que é uma nova maneira dos fiscais da Agrodefesa chegarem até o campo e, mais uma vez, orientar o produtor, porque não é um pensamento só da Agrodefesa, é do mundo inteiro, né? O mundo inteiro está preocupado com a qualidade dos alimentos e a qualidade das commodities que nós importamos. Então, é muito importante. Essa é uma campanha que a Agrodefesa faz, através da criação do CIGEA, para colocar responsabilidade em todos nós que somos do agro, para que a gente possa produzir, evitando problemas de intoxicação, tanto para os trabalhadores, quanto resíduos dos alimentos e problemas ambientais. Então, é uma maneira de adotar medidas que já são relativamente antigas. É isso que eu ia te falar. Na verdade, é uma segurança, né? Que eu ia te perguntar, uma segurança para o trabalhador, para quem está manuseando isso, e também evitar essa contaminação do meio ambiente, né? Sim. A ideia é que, principalmente depois da Covid, eu acho que a transparência aumentou bastante e os consumidores estão querendo saber, dentro da porteira, o que acontece. Então, isso é um costume de todo mercado, então todo produto precisa ser de qualidade. É isso que a Agrodefesa vem alertando aos produtores, para que cada um faça a sua participante correta. O comerciante do agrotóxico comercialize corretamente, o usuário que faz o uso, faça o uso de produtos corretos, respeitando a receita agronômica, rótulo e bula, e faça a devolução das embalagens trips e lavadas e perfuradas em até um ano. Você vê que não tem muita novidade no sentido da legislação, mas acontece que as ferramentas estão trazendo mais transparência. Por isso, a gente está investindo mais em educação sanitária, cada vez mais. Então, você, produtor, procure o fiscal estadual, agropecuário e agrodefesa, que é competente para fazer essa educação sanitária para você e te explicar como seguir corretamente a legislação para evitar problemas. É um trabalho de consciência, como você disse, no mundo inteiro. E o produtor rural que estiver adquirindo ou manuseando o defensivo agrícola de forma errada, ele pode ser multado? Sim, isso é importante observar. A partir de 2021, essa legislação já existe desde 2005. Toda pessoa que abre o defensivo na fazenda, ele deveria ter sido treinado previamente. A agrodefesa, a partir de 2021, vai cobrar o cadastramento desses aplicadores através da comprovação dos cursos que eles já fazem. A gente sabe que a maioria faz, mas é importante a gente alertar. Então, a partir de 2021, talvez essa seja a maior novidade com relação a essa questão. Nós vamos cobrar que as pessoas provem que fizeram esse treinamento. Então, o produtor adquire corretamente aquilo que eu disse. Se ele fizer o uso correto e essa devolução, não existe autuação. Mas na lei está previsto ser autuado aquele que já foi alertado, que já não é mais réu primário, porque já houve uma primeira conversa com ele. Então, é importante a gente observar. Ninguém gosta de fazer autuação. A agrodefesa tem como função prévia a educação sanitária, mas, sim, precisa exercer o poder de polícia, muitas vezes com multa, porque nós sabemos que, sim, algumas pessoas vão acabar tendo que levar essa multa porque fizeram alguma coisa errada. Já que muita gente não respeita pelo próximo, pelo cuidado com o próximo, que respeite quando pesa no bolso. Obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço. Eu me coloco à disposição, a agrodefesa sempre à disposição de todos os produtores para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Olha, o governo do estado anunciou investimentos na Emater, órgão que ficou esquecido durante muitos anos, mas que agora recupera seu prestígio e importância na pesquisa e tecnologia aplicadas ao campo. A Emater recebeu uma nova frota de carros e vai ganhar um novo prédio, mas não é só isso. Tem vários outros benefícios para o produtor rural. A Patrícia Piazza mostra agora para a gente. O evento foi no Parque Tecnológico de Inovação Rural da Emater. O governador Ronaldo Caiado, ao lado de outras autoridades do setor agropecuário, realizou uma série de assinaturas que permite melhorias para o campo e anunciou novidades. Essas emendas que nós assinamos hoje, nós recuperamos 71 milhões de reais, que ninguém mais acreditava que esse dinheiro voltaria para os corpos do estado de Goiás e para as prefeituras, em forma de todo tipo de implemento, como estão recebendo aqui, tratores, caminhões, carro-pipa, tudo aquilo que vai levar condição de que seja dado também apoio ao setor rural, ao agricultor e ao cidadão que ali mora. Um momento muito importante, uma ação promovida pelo Água de Todos, a junção de todos que trabalham pelo setor agropecuário no nosso estado de Goiás, fortalecendo as políticas públicas direcionadas, em especial, ao desenvolvimento do setor agropecuário. Aqui, na sede da Emater, a grande oportunidade de revitalizarmos toda essa estrutura, principalmente na concepção de darmos assessoria, assistência técnica, extensão rural aos produtores rurais goianos. No pátio da Emater, estavam 22 carros que foram adquiridos em parceria com o Ministério da Agricultura, para melhorar o trabalho de campo de um dos principais centros de pesquisa na área rural. Um novo prédio também está sendo construído e será equipado para ajudar na modernização do órgão. Todas essas entregas fazem parte de um grande projeto de reestruturação da Emater. Hoje nós estamos entregando aqui 22 veículos. Além disso, nós estamos celebrando aqui a retomada das obras do Parque Tecnológico de Inovação Rural, que inclui aqui a nova sede administrativa da Emater. Além de quatro laboratórios, uma agroindústria, também o nosso centro de treinamento. E todas essas grandes entregas vão consolidar a Emater como um dos grandes polos de tecnologia agropecuária do país. O governador Ronaldo Caiado ainda assinou vários termos, como a autorização para a compra de máquinas e implementos, de quase 71 milhões e meio de reais. Bateu o carimbo ainda para a implantação de um polo de fruticultura irrigada na região nordeste de Goiás. Também foi feito o anúncio da instalação de equipamentos de internet na sede de dez assentamentos do interior do estado, levando tecnologia e informação para lugares carentes. É um grande avanço, mas mais que isso, tudo o que está sendo dito, tudo o que está sendo falado aqui, todas essas ações, elas vão de encontro exatamente nas políticas públicas mais necessárias no meio rural. Porque 80% ainda dos produtores estão em pequenas propriedades. Durante a solenidade ainda foram entregues 62 títulos de domínio de regularização fundiária. A Delandro veio de São João da Aliança receber em mãos os documentos e representar os outros produtores beneficiados. 11 anos a gente esperando por essa titulação. É importante porque abre o leque se a gente querer procurar uma instituição financeira, para a gente fazer um financiamento, para investir mais no agronegócio, que o meu ramo lá é a pecuária. Então a gente tem o acesso aberto com esse título definitivo. Sem isso aqui a gente chega lá e volta para trás, porque não tem nada para dar em garantia. Então isso aqui facilita 100% o nosso trabalho, o nosso futuro e o nosso crescimento. O investimento na área rural não é em vão. Apesar da grave crise econômica causada pela pandemia, o agronegócio continua em alta. Segundo dados do Caged, o setor foi o segundo a gerar mais postos de trabalho no mês de junho. 1.933, ficando atrás apenas da indústria, com pouco mais de 2.400 novos empregos com carteira assinada. Graças ao setor rural, graças ao setor produtivo primário, nós em Goiás, no mês de julho, fomos o único estado no país que tivemos um crescimento na área da indústria. Lógico, suportada pelo setor primário. Nós tivemos aqui um PIB positivo em relação ao anterior, de 1,5%, quando todos os outros estados, a maioria deles, tiveram um PIB negativo. Então isso mostra a nossa capacidade de reverter a crise, embasado naquilo que é a grande mola propulsora de Goiás, que é o agronegócio. Vamos agora para a resposta do nosso mito ou verdade? A pergunta era, são as vacas que produzem leite A2-A2? É verdade. O leite A2-A2 é proveniente de vacas leiteiras geneticamente selecionadas com essa característica. Agora aqui um recadinho para você que chegou àquele momento, aquele momento de conforto, que eu adoro, né? Já está na minha mão aqui, o meu cafezinho. Dia desse eu estava no atacadão, sabe o que eu encontrei por lá? Isso mesmo, café do sítio. A cada dia que passa, esse verdadeiro café raiz vai marcando presença em todos os mercados e supermercados da região. Mas o lugar onde ele tem que estar mesmo é na sua casa. Então, a hora que você encontrar ali na gôndola, que você olhar na prateleira, passa e garante para levar para a sua casa, viu? Enquanto você aprecia o seu daí, eu tomo o meu daqui. Vai lá. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café delícia, gente! Ó, num domingão aí, você tem que aproveitar o café do sítio, não tem? Com a família, pra curtir, seja no café, no almoço, logo depois do almoço, no lanche, sempre tem que ter café do sítio. Aqui é café raiz Olha, hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique de olho na programação. Bom dia pra você aí, ligado no AgroRecord e nas notícias do campo. E ó, fica com a gente, porque às 11 horas, coladinho no AgroRecord, tem todo mundo, odeia o Cris. Bora rir com a gente? Ele tentou de tudo pra ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo mundo odeia o Cris. Não podia perder essa. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de relaxar, se jogar no sofá e se ligar no Cine Maior, que traz ótimos filmes pra começar a sua tarde. Ele é debochado, encrenqueiro, mas é gente boa e acima de tudo é o Will Smith, né? Bom trabalho, muito bom trabalho. O herói mais antissocial das telonas, Hancock, com Charlize Theron, no Cine Maior. E domingo tem ele, Rodrigo Faro, com A Hora do Faro. Novos quadros, novas dinâmicas e muita diversão pra você. Confere aí. Embolados, sinônimo de diversão. Vai começar essa bagunça. Gustavo Lima, sinônimo de sucesso. A gente te espera, hein? Hora do Faro. E o Domingo Espetacular, na sua revista eletrônica, está de cara nova. Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro trazem reportagens especiais e um panorama dos fatos que marcaram a semana. Veja os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo, nossa equipe flagra a venda de cobras exóticas, um comércio ilegal que desafia as autoridades. A brasileira caçadora de serpentes. Saiba como o seu trabalho ajudou a salvar a vida do estudante de Brasília preso esta semana. Depois de 20 anos casada, essa mulher descobriu que o marido foi condenado pela morte de uma jovem na Colômbia. E ainda assim quer que ele fique no Brasil. A esposa brasileira concordou em nos receber aqui na capital do país. Eu fiquei muito assustada. É hoje, hein? 15 para as 8 da noite. No Domingo Espetacular. Até lá. E para fechar bem a sua noite, se liga no Câmera Record, que traz assuntos de seu interesse, com um olhar que faz toda a diferença. Câmera Record. Um olhar diferente do mundo. Hoje, 11 e 15 da noite. Siga-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Record TV Goiás. Record TV Goiás. É domingo. Fique em casa, se puder. Fique com a família e fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Uma ótima semana para você. Obrigada, Jaque. Vamos agora para a agenda de cursos de educação à distância do Senar Goiás. Tem curso de recuperação de pastagens degradadas, cultivo e produção de cana-de-açúcar, também cultivo e produção de grãos. Os cursos são gratuitos. Aqui é uma ótima oportunidade para você. Se quiser mais informação, é só acessar aqui, ead.senargo.org.br. Outra informação que pode ser mito ou verdade, intolerância à lactose, a mesma coisa que alergia à proteína do leite? O que você acha, hein? Daqui a pouco eu trago a resposta para você. Será que é verdade? Daqui a pouquinho, hein? E a seguir, um pouquinho do Sul em Goiás, vamos mostrar a produção de uva aqui no Cerrado. O produtor gaúcho diz que a nossa uva é melhor que a produzida lá no Rio Grande do Sul, será? Não saiba nunca que a gente já volta, é rapidinho. Voltamos com o Agro Record e vamos agora para as cotações da semana. O preço médio da saca de feijão está R$ 198,33 em Formosa. Em Morrinhos, R$ 200. A variação da semana em Goiás, positiva em 9,53%. E aí nós temos também a cotação do suíno. O quilo à vista do suíno está sendo vendido em Goiás a R$ 7. A informação para você, então. Olha, fazer o manejo correto do cafeiro não é nada fácil. A planta é exigente e precisa de muitos cuidados. A poda feita de forma correta é essencial para melhorar a produção. Olha aqui. Nós estamos no município de Boa Esperança, na fazenda São José do Baú. Quem está aqui comigo é o produtor Zé Arnildo. Eu já tive a oportunidade de estar aqui logo após a florada, né? Tinha uma expectativa muito grande nessa lavoura, não é, Zé? Isso. A expectativa nossa, que eu ainda comentei com o PC, era de sem saco. E como que foi que ela se comportou durante essa colheita? Comportou muito bem, porque o intuito era passar com a LED duas vezes, a gente passou três vezes, você pode olhar a lavoura como é que está. Uma expectativa muito boa e agora você vai entrar no sistema de poda aqui. É, a fazenda já está com 13 anos com o sistema de poda. Era o intuito lá. Hoje é outro. Hoje é programação, é planejamento. Então, essa lavoura foi planejada para fazer safra zero e não tem como sair da safra zero. Lavoura aqui, esqueletada também. Sim. A gente vê aqui um excelente enfoliamento e com certeza a gente pode garantir que terá uma ótima brotação. Porque quanto mais folha no pé eu tiver, por questão do esqueletamento com decote, melhor será a rebrota, né? A época mais recomendada pela pesquisa que a gente inicia, Zé, em torno do dia 15, dia 20 de julho até meados, final de agosto. É onde eu tenho a melhor resposta em números de internódios. Então, eu vou ter uma brotação com mais internódios. Consequentemente, ele terá uma maior produtividade em 2021, né? A altura aqui, a gente observa que ele já tem um excesso de broto ali. Então, eu vou recomendar para o José aqui que ele faça o corte logo abaixo. O que a gente chama daquele nó ali. Que também vai facilitar você a desbrota. E, de preferência, Zé, conduza dois brotos. Porque amanhã, se você tiver um broto com calibre mais grosso, você pode elevar teu corte. Porque você vai ter altitude, uma altura maior, né? De plantas e, consequentemente, você pode chegar nos 120, 130 sacos, né? Ou, no mínimo, manter o que você está tendo. Olha, com mais de 50 anos de experiência, a Soma Fértil tem tudo o que o produtor rural precisa para a sua lavoura. Na Soma Fértil, você tem assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica e linha completa de ferramentas especiais. Além de estoque de peças, lubrificantes genuínos. E, olha, além de ser o seu distribuidor autorizado também, MWM. Você sabe disso, né? Tem também o seguinte, discos e mancais de grade com promoção exclusiva. Você não pode perder. Soma Fértil, você sabe, sua concessionária, Massa e Ferguson, atuando em 140 municípios do estado de Goiás. Vai fazer uma visita ou pode ligar nos telefones que aparecem aqui embaixo. Tira uma foto aí da tela para você não perder de jeito nenhum, viu? Eles têm loja em Goiânia, Goiatuba, Rio Verde e Itaberaí. Soma Fértil, quem é do campo, conhece. Vocês já sabem, né? Qualidade é com a Soma Fértil. No bloco passado, eu perguntei se a intolerância à lactose é a mesma coisa que a alergia à proteína do leite. E aí, vamos para a resposta agora? Cara, isso é mito, gente. São doenças diferentes, né? Uma coisa é quem tem intolerância à lactose que pode consumir os produtos sem lactose. Agora, quem tem a proteína do leite, aí já é bem mais complicado. Você pode enviar sua sugestão para o nosso quadro Mitos e Verdades do Agro, do nosso WhatsApp, 98222-0018. E você também pode assistir as nossas reportagens do nosso canal no YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás. E também, claro, nos acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. O Agro Record foi conhecer como é a produção de uvas aqui em Goiás. E já vou adiantar que, segundo um gaúcho, a nossa produção é bem melhor que a do Sul. Tudo contribui para isso, inclusive o clima, gente. Dá para acreditar, aliás, principalmente o clima. Os pés dessa fruta não gostam de geada e lá no Sul tem lugar que, além de gear, cai neve. Por isso, as parreiras estão se espalhando nesse Goiás afora. Leonardo Gonçalves não perdeu tempo e foi ver de perto como é o cultivo dessa fruta que muita gente adora. Olha que delícia! Olhando assim, a gente imagina que são imagens do Sul do Brasil. Naqueles parreirais, há perder de vista. Mas não. Nossa equipe veio até Itaberaí, município que fica bem perto da cidade de Goiás. Conhecer esse parreiral no Cerrado Goiano. Aqui conhecemos o seu Danilo, gaúcho de nascimento, mas que trocou o Rio Grande do Sul por Goiás. E de lá trouxe a tradição familiar que herdou do bisavô italiano, que desembarcou em terras brasileiras para trabalhar com a viticultura, ou seja, com o plantio de vinhas. Mas peraí, ainda está difícil de entender? Tudo isso significa plantar pés de uva. Pronto, simples assim. Mas uva no Cerrado? Quando a gente chega num parreiral como esse, a gente parece que está vivendo um sonho. Nós aqui de Goiás não somos acostumados muito com grandes parreirais, com vinícolas, com plantação de uvas por aí. A gente está acostumado mais com soja, milho, também arroz. Mas quando a gente chega num parreiral desse e descobre a história do seu Danilo, da dona Vanilda, eles que vieram lá do sul do Brasil e descobriram em terras goianas que a terra daqui produz e bem a uva. Né, seu Danilo? De boa qualidade. Por quê? Porque o clima aqui é um clima temperado, que não tem inverno. Aqui a nossa temperatura é de 14 a 28 graus todo dia, sabe? É a média do ano aqui. O máximo 33 a algum dia do ano. Mas o mar fica entre 14 e 28, que é uma temperatura que não é nem fria nem quente, sabe? Ela é temperada, sabe? Bom, nós viemos aqui em Itaberaí conhecer como eu cultivo. O seu Danilo tem uma experiência daquelas assim de dar inveja em qualquer pessoa. Eu, por exemplo, queria ter uma parreira, queria ter um pé de uva em casa, mas eu acho meio complicado de cultivar. Mas quem vai falar tudo pra gente é o seu Danilo, porque tem alguma técnica especial? Como que foram as pesquisas até o senhor chegar nas variedades de uva que adaptam bem a nossa região e que produzem bem? Bem, quando nós chegamos aqui a gente testou diversas variedades, sabe? Mas tem umas que não saíram bem. Não sei se é por causa do clima ou tecnologia, sabe? E aí a gente seguiu a tecnologia da Embrapa, uvas e vinhos, e aí nos adaptamos mais pra Isabel e a Bordô, que é desenvolvida por eles. A Lorena também, a Violeta também é desenvolvida por eles. Eles fizeram uma uva mais pro clima nosso aqui, que é um clima diferenciado, sabe? Quem vê esse tronco aqui, ó, nem imagina que esse parreiral tem cerca de 20 anos. Mas, o seu Danilo, qual que é o segredo, então, de continuar produzindo? Toda vez que tiram a carga de uva, tem que fazer o quê? Tem que fazer o manejo adequado dela. É tratamento pra coxunilha, tratamento pra cupim, poda, ser exata, sabe? A uva tem um lugar certinho de podar. Tem que saber onde cortar, a gente sabe no cortar onde que sai o cacho, onde é que não tem cacho, sabe? Bom, a gente vê aqui que esses cachos, ó, já estão na hora de colher. Daqui a pouquinho a gente vai na vinícola, vê como que é o processo lá. E, o seu Danilo, pra chegar a essa qualidade aqui, quanto tempo da floração até na hora da colheita? Na base de 100 a 110 dias. Com a adubação correta e manejo em dia, o pé de uva só começa a produzir após dois anos. Lá no sul, o senhor disse que tem pé de uva que tem... 180, 200 anos. E aqui, já tem uma previsão aqui em Goiás? A Embrapa fala em 60 anos, né? De 40, 60 anos, mas eu acho que possa dar mais. Eu não vou alcançar lá, mas o pé de uva pode alcançar, né? Durante o período chuvoso, não é necessário irrigar. Mas agora, como estamos na seca, é preciso usar a irrigação para garantir duas colheitas ao ano. A gente vê aqui que elas estão bonitas, mas pra chegar a essa aqui, tem que irrigar. Tem que irrigar, tudo é irrigado. Como que é a irrigação desse parreiral? Nós irrigamos ela uma vez por semana, 30 milímetros de água por hectare de uva. Que é uma chuva boa por semana. Em que sistema que o senhor usa pra irrigar? É micro expersor. A média aqui na propriedade é de 900 toneladas de uva por ano. Há 22 anos, em Itaberaí, seu Danilo tem orgulho de mostrar a mulher e os netos no parreiral. Aqui todo mundo ajuda, ou melhor, é um trabalho em família. Tradição que passa de geração em geração. No início, não foi muito fácil, não. Foi necessário estudar o clima, buscar conhecimento sobre o solo, a região, e só depois, fincar as primeiras estacas. Para cultivar, é preciso primeiro estudar. Para que um parreiral desse continue produzindo por muitos e muitos anos, é preciso de algumas técnicas, como, por exemplo, pesquisar sobre a distância e o espaçamento entre as plantas. Aqui se utiliza 2,5 por 2,5. E fazendo a poda, na época certa, a carga de uva vem duas vezes por ano. Por exemplo, agora está numa época de carga de uva. Eu vou pegar uma aqui, vou tirar a minha máscara, para experimentar. A próxima carga vem em janeiro. Uma uva muito doce. Muito saborosa. A uva está bem suculenta e a gente percebe que não tem nenhum tipo de agrotóxico. Só de olhar assim, a gente percebe que elas estão sadias, livres de agrotóxico. E eu vou te falar, viu? Saborosas. Mas para chegar a esse ponto, o manejo é importante. A única praga que mais ataca é a coxunilha. E a gente combate ela com um produto natural, que é enxofre. E além disso, o cupim também? O cupim, a gente ataca ele com calvo verde. Muita gente pensa que a uva só se produz no sul por causa do clima frio. E não é bem isso. Não, a uva não gosta de geada. Me explica isso. Não, e acontece o seguinte, que quando os nossos descendentes vieram da Itália, outros que vieram, eles ficaram perto do porto, ficaram lá no Rio Grande do Sul. Porque se eles tivessem conhecido o centro-oeste, eles estariam todos no centro-oeste hoje. E o curioso dessa história toda é que o seu Danilo, ele conheceu o estado de Goiás e resolveu trazer a família inteira. O senhor nasceu aonde? Foi criado aonde? Por que veio parar aqui? Eu nasci no município de Tuparendi, mas a minha família todinha é de Bento Gonçalves, meu pai, minha mãe de Veranópolis, é tudo da Serra Caúcha, sabe? Eu nasci em viagem. E como que o senhor chegou aqui em Itaberaí? Eu viajava nessa região aqui, eu vi que o clima era bom, sabe? E eu vi que tinha muito pé de uva nos fundos de quintal por aí, plantado, produzindo bastante. Aí eu pensei, eu digo, então, se nos fundos de quintal dá nível comercial, ele vai dar também, sabe? Seu Danilo e Dona Vanilda apostaram também no turismo. E você, já ouviu falar em enoturismo? É o turismo no Parreiral, na Vinícola. A Dona Vanilda, que é a esposa do seu Danilo, ela vai explicar melhor pra gente como que funciona e a senhora que cuida também. Sim, nós, eu, a minha filha Daniela e a minha nora Janaína, a gente cuida dessa parte do turismo. O que é o turismo nos Parreirais? As pessoas vêm, elas vêm embaixo das parreiras, colhem uma uva, se quiserem levar uva que elas cuem, elas podem levar. Aí depois que elas fazem todo o passeio embaixo dos Parreirais, a gente, se elas quiserem ir na Vinícola também, lá na indústria, olhar todo o processamento do suco, a gente também leva. Aí a pessoa, nós temos o nosso roteiro, mas a pessoa também pode fazer o roteiro dela. Aí depois disso, a gente leva elas lá dentro do nosso espaço e come uma tábua de frios com todos os nossos produtos que nós acrescentamos na tábua de frios. Não é só uma tábua, são coisas que a gente faz a mais da tábua de frios. Nós também fizemos o café colonial, né, com toda a culinária goiana, mais a culinária nossa do sul, que são pães, cucas, acrescentamos outras coisas também. Por causa da pandemia, a visitação turística ao Parreirau foi suspensa, mas em breve deve voltar nas terras de Itaberaí. E olha que ela me contou que os turistas são curiosos sobre a produção de uva em Goiás. Mas como que foi da uva aqui em Goiás? Eu respondo, pois em se plantando tudo dá, né? Nós temos um clima maravilhoso, um céu que é sempre o mesmo, né? Nós temos terras maravilhosas aqui. Do Parreirau fomos convidados para conhecer a indústria. Afinal, aqui tudo é feito na roça. Da plantação, a uva vai para o processamento. Veja só esse tanto de suco de uva integral. Então, tudo é processado aqui mesmo. A gente tira a uva no dia e esteriliza a uva, lava ela e no outro dia faz o suco de uva, porque ela é natural, não pode ter bactéria nenhuma, não pode ter nada, sabe? O suco da uva é extraído ao vapor. Ele é tubo em tubo, sabe? Ela passa por um tubo de vapor, onde extrai o suco da uva e aí vai direto para a garrafa. Ela é engarrafada com 80 graus de temperatura para ficar natural o produto, sabe? E aí, depois de engarrafada com 80 graus, passa por um processo de esfriamento. Ela volta para 45 imediatamente, sabe? Aí, forma a pressão na garrafa e fica o produto natural. E tradição não pode quebrar. Por isso, o seu Danilo já segura no colo o netinho Benício, de apenas um mês. Isso é para o pequeno já ir ambientando com a tradição da família. Uva é uma cultura milenar, nem centenário, não é milenar, sabe? Aí tem que passar de avô para filho, para neto, para bisneto, para taraneto, vai passando para frente, sabe? Então, o Benício vai aprender a lida. É, esse aqui é o mais fácil de dominar ele, porque ele está no braço, hoje está tranquilo. Esse aqui, os outros já estão mais difíceis de dominar ele. Ah, foi um passeio fascinante. Aqueles de ficar gravado na memória por muito tempo. E tenha certeza de que não parou por aí, não. Depois de conhecer como é o cultivo da uva, da fabricação do vinho e também do suco, é claro que a gente veio para cá, para esse cantinho super aconchegante desse casal simpático de gaúchos. Agora, já, vamos dizer assim, radicados em Goiás. E no enoturismo é assim. Depois de todo o roteiro do conhecimento, tem uma mesa de frios com sabores da culinária goiana e gaúcha. Eu vou experimentar e a gente fica por aqui. Até mais. Que demais, gente. Deu água na boca, né? Incrível isso. Olha, o AgroRecord fica por aqui. Na próxima semana, a Juliana Pertilli vai estar de volta. Foi um prazer estar na companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Música 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 Música